olá amigos do youtube sejam bem vindos ao meu canal amo orquídeas estamos aqui hoje fazendo uma trilha na mata sabadão a bromélia aqui em cima já, coisa bonita de se ver vem aqui ó são bromélias olha lá na árvore, muito linda né gente a gente vai seguindo aqui na mata, aqui bem fechada a gente está no meio do mato mesmo vocês veem aqui a minha volta, aqui a gente tem que sair enfiando no meio do mato para encontrar essas lindezas e eu vou prosseguindo aí gente dando aqui umas borboletinhas bonitas, voando por aqui olha que coisa linda eu vou prosseguindo vamos prosseguir, achei um caminho aqui né vamos ter umas borboletinhas aí lindas e a gente vai prosseguindo, olha outra aqui ó muito bonito né gente é isso aí, vamos que vamos chegando as novidades nós já mostro pra vocês todo lugar que passa tem borboletinha, olha que coisa linda maravilha né gente então vamos que vamos pensando em dar umas voltas aqui pra dentro desses buracos aí ó vamos ver o que nós vamos arrumar aí e que eu chegar lá nós já voltamos com as novidades bom gente, desci o buraco ó estamos aqui embaixo a gente tem que tomar cuidado com isso aqui ó abitelando aí uma aranha aqui ó e é das grandonas né então a gente vai passar do lado aqui pra não prejudicar ela ou melhor, já vamos passar por aqui mesmo tem que tomar cuidado pra não voar na gente tem de aranha que tem bastante pronto, passamos aí tem esses obstáculos aqui ó eu vou prosseguindo aí gente achando as novidades, novidades tem bastante aqui né gente a gente já vê samambaia ó samambaia na qual as próprias lesmas andam comendo, isso aqui é um você vê que é natureza né gente a gente não pode fazer nada fica vindo aqui pra tirar a gente passa o dia aqui eu já abstei uma oceoclases ali em cima tá com cápsulas de semente já mostrei bastante em vídeos pra vocês mas vou tentar subir lá sem parar a gravação só pra vocês verem o quanto é dificultoso um pouco as vezes pra gente tá mostrando o nosso trabalho pra vocês nossa trilha cadê ela? ela tá ali em cima ali não é fácil gente tem que tá subindo aqui sai pra baixo aí ó pegou escorregar pegou escorregar aqui ela aqui ó as cápsulas de semente delas aqui ó uma orquídea oceoclase maculata que já deu flor e agora deu cápsula e logo essas cápsulas vão madurar e soltar sementes pra tá germinando mais por aí e é isso gente isso é a natureza a gente vai prosseguindo aí agora eu vou descer de novo e depois eu volto gente que aqui embaixo já é meio difícil pra tá passando olha gente registrando aqui pra vocês ó esse tronco aqui ó tronquinho maravilhoso pra plantar orquídea tem uns buracos nele olha esse lodo aqui que é como se fosse um musgo né tem um buraco ó tem até terra aqui dentro já pra gente plantar alguma orquídea terrestre aqui alguma outra plantinha que gosta de terra ou até mesmo a orquídea tirar bem essa terra aqui colocar substrato e a orquídea dentro e esse aqui vai pra casa tronquinho bom que eu achei aqui na mata esse aqui eu vou levar pra casa olha que beleza ó ele para assim ó que bonito que vai ficar planta saindo daqui aqui aqui ó a gente já vê como que vai ficar legal né então esse eu vou levar ele embora pra plantar lá em casa e já quero aproveitar e mostrar aqui essa costela de adão aqui ó aqui ó aqui na natureza muito bonito né gente se desenvolvendo aí e é isso aí gente esse tronco aqui ele tava aqui ó aqui ó eu tirei um pedaço dele ó desse tronco que já tava caído no chão aqui meio né esse aqui ó dá vontade de levar ele inteiro porque ele já tá solto mas aquele pedaço lá é o que mais me interessou aí eu peguei ó é isso aí gente vou prosseguir minha caminhada eu vou voltar por aqui depois eu pego ele é isso aí gente vamos que vamos eu já vim nessa parte aqui algumas vezes já mostrei que tem um riozinho aqui na frente pra vocês um brezinho aqui ó não vai nem ter como aqui mais por causa de chuva os tempos atrás aqui já encheu né vocês vêem aqui ó e é isso aí gente pra frente não tem como prosseguir mais porque senão eu vou atolar o pé aqui então infelizmente eu vou ter que voltar e entrar por outro lugar olha aqui que beleza essa árvore aqui ó é isso aí gente como é então coisa linda de se ver morquídea catacetam aqui na mata ó olha que coisinha linda aqui na árvore ó ainda tá não vi nenhuma haste nela mas ela pegou aqui pode ter sido uma semente de alguma cápsula que estourou e veio parar aqui e ela nasceu aqui olha que maravilha eu gosto de andar no meio do mato mesmo onde não tem lugar nenhum onde ninguém passou e aí a gente encontra essas lindezas gente como é linda a gente vê elas na natureza uma cataceto ó em pleno desenvolvimento a gente fica super feliz em ver e é isso aí gente eu vou prosseguindo aqui deixa eu ver mais alguma outra aí a gente já filma pra vocês agora eu vou tirar umas fotos dela pra postar no grupo lá que a gente tem na página no nosso instagram e no tumbre é isso aí gente mais novidades já que chega aí na mata aqui olha olha esse pé aqui ó muita gente tem isso em casa só não me recordo o nome disse que é um santo remédio tem maracujá ó tem aqui ó vai ter aí pra cima aí tô aqui nessa mata aqui a gente vai andar aí pra dentro aí agora pra ver se tem mais novidades aí pra nós mostrar pra vocês qualquer coisa nós já aparece novamente galera não podia deixar de mostrar isso aqui pra vocês ó essa folhagem linda aqui ó essa daqui é a planta chaxinha a samambaiaçu que eu já fiz um vídeo falando dela pra vocês agora eu tô conseguindo filmar ela de cima pra baixo aqui ó aqui ó o começo dela ela vai descendo ó tá até lá embaixo lá é isso aí gente que eu tô mostrando pra vocês qualquer novidade nós bota aqui só que tronco interessante gente aqui ó cheio de buraco de furo ó tinha nascido uma outra árvore por dentro dessa ó e aqui ela termina aqui e aqui ela sobe normal ó só que é desse lado aqui aqui olha aqui do outro lado como que ó é muito interessante gente olha só ela fez essa casca aqui muito interessante né gente como que é a natureza como que é a natureza mas é isso aí gente tô aqui no meio da mata mostrar ali o barulho desse riacho aqui que é uma obra feita pela mão do homem que antigamente eles deviam pegar água daqui tá aqui ó tá aqui ó essa barraginha aqui tem uma casinha ali ó cano que sobe lá pra cima lá atrás e a água cai aqui embaixo é tão antigo que já chegou até quebrar aqui ó os troncos de árvore e aqui prossegue a nascente aqui mas é isso aí gente eu vou caminhar até novidade nós temos aí